Aí galerinha do canal, beleza? Mais um vídeo para vocês, hoje nós vamos soltar o Alok, vamos fazer um pause aqui, já saiu já, foi na gaiola do filhote, olha aí o filhotão, aí galera, esse filhotão aqui é o filho do destemido, tá? Muito brabo o moleque, tá brabo, tá lá em cima, nossa, ele vai procurar, ele está procurando o destemido ou o Thor Junior, só que o Thor Junior está ali, vou baixar um pouco essa luz aqui, a imagem não é muito boa, galera. Fazer um tempo que eu não soltava ele, né? Mas as fêmeas estavam chocando, né? Então eu evitava de o Thor Junior, de soltar, é isso aí, ó, tá bem louco, ele tá procurando, ó, acho que ele achou agora. O Thor Junior ali dando os cantos, ó, ele dá uns rasantes, ó, ele tá procurando o canário que tá cantando, ó, aí o filhote cantando, galera, olha que massa, esse filhotão aqui, ó, vai pra lá na fêmea, ó, cara, o filhote tá estalando, galera, olha que massa, vou ver, o filhote não tá, eu ia pegar a gaiola do filhote na mão, mas o filhote não tá muito acostumado a ficar na mão, né? Ele tá cantando, ó, procurando a Lat, ó, lá que vai descer. Bora, Lat! Cara, o Thor Junior fica louco! Vou tirar a gaiola dele daqui, vou trazer o Thor Junior aqui, pra vocês verem ele vindo na mão, né? Olha aqui o Coringa, ó, ele vai descer aqui, quer ver? O loucão tá ali, ó, o Thor Junior tá aqui já pra galar a fêmea, já, ó, até fechar aqui, hein, vou posicionar aqui pra não cair o divisório. Bora, Thor Junior, teu rival te espera, olha aí, ó, ele tá muito louco, galera. Deixa eu botar ele aqui do lado do filhote, ó, já vem direto, ó, tem jeito. É que eu baixei a luz aqui, deixa eu montar aqui, pronto. Tá aí, galera, ó, soltinho aí, ó. Cara, o filhote tá quase do tamanho do Thor Junior, já. Olha lá o filhotão. Qualquer hora eu vou soltar esse filhote aí, galera, pra acostumar já desde cedo. Olha, o... O destemido eu soltava desde novinho, já. Olha aí, ele já vem, ele já vem direto, já. Ah, é... Eu vou agarrar ali de novo, galera, eu pego ele com a mão pra vocês verem. Ele tá cantando, ó. Olha lá o filhote, ó. Perde aí, perde aí. Quase, peguei, galera. Ele já tá ligado, ó. Deixa eu pegar com a mão, cara. 315 lá cantando. A charada aqui toma cara que o filhote se machuque. Olha lá, olha lá o 315, ó. Se eu pegar ele com a mão, galera, eu já vou guardar ele, já. Olha o 315 cantando, ó. Batendo no canto. Isso aí, o 315. Olha o território. Ah, eu sei que ele ficou coladinho. Coladinho na gaiola. Ele vem, não quer nem saber. Olha aí, rapaz. Não tem jeito, galera. Olha, ele vem. Assim, assim. Ó. O Torginho cantar aqui, ó. Ele nem canta, ele já vem. Ó. Lá no ligeirinho. Já vai ser, vai voltar. Ele já tá ligado, já. Olha lá o 315, ó. Testando. E aí, quando eu faço um vídeo assim, galera, eu sei que a galera curte demais, né? Seus canários soltos. Ó. E ele fica pertinho, galera. O celular quase encostando nele, né? É bom que eu tiro umas fotos pra fazer de capa, pros vídeos. Só que quando eu tô filmando aqui, ele vem, né? Ah, rapaz. Ele já grudou aqui. E aí, galera, eu vou botar ele no meu colo aqui, ó. 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 Tá o Torginho no meu colo aqui, ó. Tá ele aqui, galera, ó. O canário tá no meu colo aqui, ó. 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 Ó, lá vem ele, ó. O canário tá no meu colo, ó. Vamos, Alok. Dá um bocetinho, vamos. Vamos, garoto. Ó que rápido. Vou botar mais perto de mim aqui, hein. O Torginho se assusta, mais que ele. Torginho tá com medo de mim, ó. Olha o Torginho aí. Ó. Pulo que ele dá. Ó, lá vem de novo. Ó, vem. Vamos lá, rapaz. É isso, né, galera. Vamos ver se eu boto ele na gala dele de volta. Ó. Fica a mão trocada agora aqui. Deixa eu botar ele aqui. Pronto. Bora, Alok. Vamo, Alok. Ó, vem ele. Se eu não segurar, eu pego. Não pego. Vem, Alok. Vem. Vamo, vamo pra casa. É isso. Vamo, Alok, vem. Já foi, galera. Tá na gala. A gala trancou aqui. Pronto. Tá aí já. Rapidinho, né, galera. Dá um pausa. Tá aí, galera. Os bichos é raçudo mesmo. Muito brabo. Tá aí, ó. Alok. E Thor Junior. Quer ver o Thor Junior fora um pouquinho? Vamos estender um pouco o vídeo. Ó. Vai, Thor Junior, vai. Ó. E aí, galera. Thor Junior agora. Vou ter que ficar embaçado. Achou que o vídeo ia acabar, né? Não, tá aí, ó. Thor Junior aí. Vai, Thor Junior. Vai, vai pra vida. Aí, ó. Thor Junior é maior, né, galera? Aqui no criatório é meio escuro. Levanta um pouco a luz. Já foi ele lá. Ó. Aí, ele se encarnou na surpresa, ó. Vai na surpresa, não. Surpresa tem um bico muito grande. Ó. Fica aqui. Fica aqui. Ó, galera. Tá vendo essa falha de pena aí, ó? É da fêmea. Quem não viu o outro vídeo, a fêmea arrancou um tufo de pena dele. Cara, só falta encostar nele com o celular. É lindo demais, galera. Peraí, peraí, cara. Ele vai te pegar. Na lateral assim, fica complicado. Ó. Quase foi no chão, ó. Foi lá. Foi lá. Muito bonito, cara. Ó, o loucão tá aí, né, galera? Ó, ó. Tá testando já. Ele veio. O Thorginho Soto é massa que ele faz umas poses, galera, pra tirar foto. O cara é capa de revista mesmo. Vamos ver se a fêmea veio ele aqui. Calma. Esse é o mais brabo. Isso aí é um bom lugar pra te ficar, cara. Ó, em cima do pano. Lá foi ele explorar. Outra fêmea. E é isso, galera. Só pegar o bichão de volta. Vamos guardar. Tá lá cantando, ó. De marrequinha pra fêmea. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele com essa gala dele. Cantar de marrequinha pra cima, rapaz. Ele já galou todas as fêmeas, galera. Até a mãe dele ele já galou. Ó, ele vai atrás do corrito da fêmea, ó. A bateria tá acabando. Vou espantar ele daqui. Assim que é bom, galera, pra pegar ele. Não assim. Não em cima da gaiola. Bom na frente. Quando ele gruda na frente da gaiola. Vamos, Alok. Dá uns cantinhos, Alok. Vem. Olha o coringa aqui cantando. Olha lá o ligeirinho mordendo a tala. Doido pra pegar. Ele vai vir aqui no Alok. Olha lá que tá cantando, ó. Ó. Quando ele pausa assim, galera, ó. Mais fácil de ele entrar, tá? Viu? Tá aí, ó. O cara tem que se desdobrar, né? Tirar uma foto dele aqui. Pra pegar com a mão, segurar. Virar. E não dá pausa ainda. Olha aí. Voltou pra cá. Tá o bebê dobro dele aqui. Pronto. Bora cantar, agora. Toma água. Ele tá sem bebedor. O modelo de gaiola. A gaiola dele tá aqui, ó. Deixa eu ver. Cadê, cadê? A gaiola dele tá aqui, ó. Olha o ligeirinho. Bora, ligeirinho. Bora, garoto. Aí o Coringa tá dando uns cantinhos também. Vamos, Coringa, vamos. O Coringa gosta de ser solto aqui também, galera. Acostumou, né? Nossa mutação tá cantando mais na rua do que dentro. Mas o nosso 300x5 tá cantando bem. Bora, 300x5. Bora, garoto. Bora. É isso aí, galera. Ó, vídeozão. Grandão hoje. Vou botar, ó. Na próxima, galera, eu vou treinar o filhotão aqui, ó. Pra soltar. Olha aí. Vamos ver se ele vem. Deixa ele ficar mais quente, galera. Tá friozão ainda. Tá. Mas ele gosta de testar já. A gente não vai forçar demais o filhote. Ele gosta de dar uns botes, galera. Bem louco. Do nada. Filho dos destemidos, né? Aqui, ó. Quando eu vou filmar, ele não quer cantar, ó. Quando eu tiro a câmera, ele canta, ó. Agora vai. Bora, 300x5. Deixa eu afastar um pouco aqui, porque aí quando eu sair, eles vão querer se grudar. Isso aí, isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. O Talginho vai dar um tchau pra vocês. Soltando uns cantinhos aí. Vamos, Talginho. E é isso, galera. É isso. Legal se a fêmea pedisse gala pra ele, né? Vou botar ali com a tempestade pra vocês verem. Mas eu acho que a tempestade tá só com foguinho de palha, galera. Porque ela já tava chocando. Eu tirei do choco, né? O choco passou por cima dela. Olha lá. Olha lá. Pediu a gala. Será que é verdadeira? Não é verdadeira, galera. Olha lá, olha lá. Falei pra vocês verem, ó. Onde é que ela pegou o canário. Pois quando fala, pessoal, acho que é mentira, né? Olha lá. A fêmea pega mesmo, cara. A fêmea pega mesmo. Olha lá a tempestade. Vai, Talginho. Vai, vai-te embora. Vai-te embora que a fêmea... Só ameaça. Olha lá. Vai, Talginho. Tá com medo da fêmea. Vai lá, negão. E a fêmea não quer nem saber. Agora ela não vai pegar ele. Pois é... Ela só atiça o canário. Olha. Ela entrou de novo. Vai, tempestade. Ela passa pra lá e pra cá. E não deixa o cara passar. Vai. Deixa ele passar agora. Vai. Vai. Ela passa. Mas o cara também é chato, né? O cara passa quando ela passa, né? Vai lá, então. Pronto aí, galera. Acabei de passar os... Abençoados. Falei que a falha era da fêmea. Eu botei hoje mais cedo pra agalar. Ele não... Ó. Tá aí já cantando. Olha lá o que eu falei, ó. Foi isso que eu afastei. Olha lá. Olha lá onde é que é o filhote, ó. Querendo se pegar com a Locke. Olha lá. Ó. Tá vendo, galera? É isso, ó. Fique cansando, já. Espero que vocês tenham gostado aí dos vídeos, tá? É isso aí. Tamo junto. Valeu. Falou. Fui, fui.